Olá, pessoal! Olá, estudantes maristas! Bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos utilizar o tema da Independência do Brasil, da semana, que é agora dia 7 de setembro, para a gente estudar algumas coisas bem rápido e encontrar aqui nas minhas dicas as palavras-chave para vocês completarem a cruzadinha de vocês que está no roteiro de estudo de vocês. Então, vamos lá! Let's go! Não perca tempo! Pegue aí o seu roteiro de estudo, coloque do seu lado e vamos estudar juntos? Eu espero que assim fique mais fácil! Então, vamos lá! Estudantes, nós estamos falando aí do Brazilian Independence Day, que é o dia da Independência do Brasil, Brasil, de forma bem breve, porque vocês vão ver em história, né? Senão eu perco o foco aqui, mas de forma bem breve. Foi o dia em que o Brasil deixou de ser dependente de Portugal, Portugal deixou de ser dono do Brasil e o Brasil ficou livre para ter a sua moeda, o seu dinheiro, no caso, para ter o seu comércio, começar as suas construções, as suas cidades, né? Para crescer e ser a pátria amada que é hoje, ok? Então, foi o dia em que nós nos livramos, né? De estar aí vinculado a outro país, foi o dia em que nós nos tornamos o Brasil, esse país grande, essa potência na qual nós moramos, ok? Dando sequência, presta atenção que vai ser bem breve, com algumas ilustrações, mas vai estar de green, assim, a de verde, as palavras-chave aí para a cruzadinha de vocês. Então, vamos lá. A Independência aconteceu em São Paulo City, na cidade de São Paulo, às margens do rio Ipiranga, né? River Ipiranga. E onde aconteceu, né? Onde foi assinado esse documento, onde aconteceu essa essa independência do país, né? No dia. Hoje, no local, nós temos um Monument of Independence. Nós temos um Monumento de Independência lá, para ser referência. E é ponto turístico, as pessoas visitam, tiram fotos, e esse é o Monumento da Independência que nós temos lá hoje, para registrar esse dia um dia tão importante. Very important, né? Very important day, que foi um dia realmente muito importante. Aqui, olha a dica, hein? Está de verde, green, homenagem aí ao Brasil. A palavra-chave da sua cruzadinha. Então, dando sequência, a Independência do Brasil aconteceu. Então, foi no dia 7 de setembro que o Brasil se tornou o Independente de Portugal. Aqui nós temos uma bandeira brasileira e uma portuguesa unida. Nesse dia, se tornou Independente, graças a Deus, né? Sequência. The day of Brazil, Independence, September 7, 1822. O dia que o Brasil se tornou o Independente foi dia 7 de setembro de 1822. Lembra que está de verde as palavras aí para a sua resposta das perguntas aí do roteiro de estudo. Então, se tiver uma pergunta aí relacionada ao dia ou ao mês que o Brasil se tornou o Independente, então, o mês é September, ok? Estou sendo rápida, bem breve, mas vocês podem voltar e assistir o vídeo quantas vezes vocês precisarem, ok? Então, the day of Brazil's Independence was September, né? 7, 1822, né? Em 1822. 822, ok? Qual é a frase que nós temos aí na nossa bandeira? Frase, né? Importante aí, que marca, né? A nossa bandeira. Isso, ordem e progresso, né? Nós temos aí, order and progress. Ordem e progresso, ok? A frase já está toda de verde, então, não preciso nem dizer, né? Que a frase toda é a resposta. No caso, você vai encaixar lá na cruzadinha. Na sequência. Quem nasce no Brasil é o quê, minha gente? Nós que nascemos no Brasil, né? Quem nasce no Brasil é Brasileiro. Quem nasce em outro país vai ser de acordo com o país que ele nasceu, não é? Se ele nasce nos Estados Unidos, ele é americano. Se ele nasce em Portugal, ele é português. Se ele nasce na Argentina, ele é argentino. Mas, no Brasil, nós somos Brazilians, ok? Our nationality is Brazilian. Nós somos brasileiros, ok? Então, de forma bem tranquila, bem breve. Eu espero que vocês tenham gostado muito, que vocês tenham compreendido. Pra vocês responderem o roteiro de estudo, vocês podem voltar o vídeo, pausar, pra vocês entenderem direitinho, ok? Está mais ou menos na ordem que as perguntas estão. Então, qual cidade, né? Onde o Brasil se tornou independente. Então, São Paulo ou Ciri, né? Cidade de São Paulo. De qual país nos tornamos independentes, né? Portugal. Qual mês, September, né? Nossa, tá aí de verdinho destacado. Qual é a nossa frase, Order in Progress, né? E Brazilian. E aí, estudantes, espero que vocês tenham gostado. Que vocês consigam aí fazer com muito carinho essa atividade. No que diz respeito à colorir aí a nossa bandeira, vocês já sabem as cores, né? Green, yellow, né? Blue. Temos aí o white, né? Que é o branco das stars, das estrelas. Mas é tudo muito tranquilo, acredito. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E no mais, estudantes, See you next week. Até a nossa próxima semana. Não se esqueçam. Take care. Se cuidem, hein? Bye, bye.